Salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Gê, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal Gê Ratos Burger Bom rapaziada, o vídeo de hoje é sobre a Miss Tatuík 2017 Onde as 15 mais bonitas mulheres tatuadas do planeta estão nesse concurso E dessas 15 vai sair uma vitoriosa Espero que vocês gostem E assistam até o final e façam suas apostas Performance diferentes do vídeo anterior a ele Tinha 36 Das 36, essas foram as 15 que foram selecionadas Cada performance mais louca que a outra Então, confiram e espero que agrade a todos Eu espero que vocês gostem, compartilhem, fortaleçam Quem não se inscreveu, se inscreva Canal pra fortalecer meu trabalho Pra deixar as delicadas melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa é a Bruta Marcelo, a Bruta Abril, que é 216. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E essa festa de alegria, que é esse meu nome. E 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 esse meu nome. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma de palma! 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 Toma de palma!